Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, Abel Ferreira vai ter três reforços para a próxima partida do Palmeiras contra o Internacional neste domingo, que eu vou falar também sobre ingressos, tá? Então, o Everton, que foi convocado para a Seleção Brasileira e só dormiu lá porque não teve oportunidades de jogar, cara, como pode, né? Eu repito, contra o Red Bull Bragantino, se o Everton tivesse, é difícil de falar sim no futebol, mas se o Everton tivesse em campo, não teríamos tomado pelo menos dois gols. Daqueles dois gols que a gente tomou, a gente não tinha tomado com o Everton. Como prejudica o Palmeiras convocar um jogador que não é utilizado? Se são três jogos, por que não joga um cada? Um jogo o Alisson, outro jogo o Ederson, outro jogo o Everton? Enfim, o Everton está de volta. Piqueires que jogou ontem contra a Seleção Brasileira, tomou um baile, né? Ontem, depois de muitos anos, ou meses, sei lá, eu fui assistir um jogo da Seleção Brasileira. Que baile que tomou a Seleção Uruguaia, né? A Seleção ontem jogou exatamente da forma que o Palmeiras vem jogando ultimamente. Não, estou falando da Seleção Uruguaia, não da Seleção Brasileira. Bom, Piqueires também é reforço, os dois, o Everton e Piqueires, que estavam aqui no Brasil, já em outro estado, virão para o estado de São Paulo e, meu, tem que jogar já no domingo. Eu colocaria Jorge e Piqueires para jogar logo, que aí é reforço atrás de reforço. E o Gomes, que não vive uma boa fase nem no Palmeiras e nem na Seleção Paraguaia, ontem, tomou um baile do Marcelo Moreno, teve algumas falhas ali, mas também é um reforço muito bom, muito melhor do que um Luan, Davido, um Keukusevich, né? Enfim, então esses três jogadores reforçam o Palmeiras para a próxima partida contra o Internacional. Vamos ver se o futebol melhora. O senhor Abel Ferreira disse que o futebol não está tão bom, porque estamos com muitos desfalques, vamos ver agora, né? Atualização nos ingressos, então já foram 10 mil vendidos, lembrando que 50% da capacidade do estádio vai ser colocado à venda. Pessoal, antes de continuar, quero trazer uma novidade imperdível para você. Tenho comentado aqui em alguns vídeos, indicado o meu amigo João Paulo, aquele que soluciona a renda extra na palma da sua mão apenas com o celular e com a internet. Pessoas que já chamaram nesse link que está na descrição, entraram em contato comigo, falaram que ele ajudou bastante, ele traz uma aula grátis para você, mostra como você consegue adquirir uma renda extra, mas é só para os 300 primeiros que chamaram ele aqui nesse WhatsApp. E tem que salvar o contato dele na sua agenda lá. Coloca lá João Paulo, salve o contato dele, chame e tente uma renda extra de sucesso. Quero falar também da Cria da Academia, Gabriel Jesus, cada vez mais consolidado na sua carreira, com grandes títulos pelo Palmeiras, pela Seleção Brasileira, pelo Manchester City. Ele é que acabou de completar 200 partidas pelo Manchester City, fazendo um papel muito bem. Está numa grande fase no City, mas não uma grande fase na Seleção Brasileira. Não faz gols há um bom tempo, né? Mas ontem ele completou 50 jogos pela Seleção Brasileira. Grande marca. Pouquíssimos jogadores tiveram essa marca de 50 jogos. Agora vamos para a nota que Luiz Adriano fez. Ele pediu perdão, mas rebateu a torcida. Ele deu aquela amaciada com críticas, sabe? Eu repito, antes de ler a nota dele. Luiz Adriano, você é o camisa 10 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você ganha um dos maiores salários do futebol sul-americano. Paga em dia. Tem a melhor condição de trabalho que um ser humano poderia ter. E você está irritadinho por conta de um torcedor te xingar ou sei lá o que. Você devia engolir mais sapo. Eu na minha vida não ganho 1,0% do que você ganha. E engulo sapo pra caramba na minha vida. Eu tenho esse canal aqui que a maioria das pessoas não me conhecem. Uns gostam e outros odeiam na mesma proporção. Não sei nem por que não gosta se não me conhece. E também aparece um monte de haters aqui. Se eu for ficar me estressando e respondendo a todos que me odeiam, eu abro um canal da torcida do Red Bull Bragantino. Faça o mesmo caminho, talvez. Vai jogar no Inter, no Red Bull Bragantino, em clubes que não tem pressão. Porque aqui no Palmeiras tem pressão, sim. A nota que ele soltou com a sua assessoria é... Um indivíduo começou a xingar minha família, filhos, e rebati com xingamentos porque assim como qualquer pessoa, não admito que falem dos meus familiares que não tem nada a ver com isso. Aceito as críticas em relação ao meu futebol. Mas não é legal quando ofende minha esposa, filhos e familiares. Será que aconteceu isso mesmo? Aquele termo, filho da... Será que ao pé da letra é xingar o familiar? Não sei. Se for por isso, os árbitros não apitam mais jogos, né? Isso que eles não são profissionais, tá? Não é uma profissão. Eles têm outras profissões. Confesso que foi um momento de cabeça quente e foi direcionada a uma pessoa e não a torcida do Palmeiras, que tem um respeito e admiração e carinho. Peço perdão sincero pela minha atitude, mas não posso aceitar ofensas envolvendo pessoas que amo. Luto e sempre lutarei por essa camisa. Treino sério. Não faço corpo mole como dizem por aí. Sempre entro em campo com muita vontade de vestir essa camisa. Essa última parte aqui ele pegou pesado, né? Eu não caio, mas o golpe tá aí. Cai quem quer. Repito, Luiz Adriano, não quer pressão? Principalmente nessa fase ridícula que você vem atuando? Vai jogar no Red Bull Bragantino, no Inter, em algum outro clube que não tem pressão? Tem grandes clubes no futebol brasileiro que não tem pressão. Tem outros de menor porte lá na Série B, na Série C, ou na China, na Suíça. Mas tem grandes clubes aqui no futebol brasileiro que não tem pressão. Esses dois que eu citei. Vai lá, joga lá. Seria uma boa pra você. Avante palestra. Deixa o seu like, se inscreva aí e fortaleça a nossa mídia alternativa. Tchau. 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 Tchau.